Fala galera, aqui quem fala, é o Texugo Games com o Matheus aqui, e aí pessoal, tudo bem? E hoje nós, eu já tô indo aqui ajeitar porque, acho que eu não sei se vocês assistiram o vídeo. Eu tô com a minha skin natalina galera, eu esqueci de gravar o vídeo mostrando ela, mas eu tô com a minha skin natalina, olha, ela ficou muito... Eu não sei se vocês viram o vídeo, que eu, tem tudo esses pedra e agulha aqui, é que eu trampei o Texugo. Só que eu me vinguei, eu me vinguei dele. Aí eu fiz, aí tipo, eu pareci que eu tava fazendo uma picareta, pedra. Por isso. Agora, onde que eu spam? Aqui Matheus, olha meu amigo. Aqui Matheus. Teus itens vão sumir, tá? Sim. Sim? Vai logo Matheus. Eu vou te matar. Já peguei. Tá. Tenho duas espadas. Toma a minha espada. Eu peguei minha espada. Não me mata cara. Quer time? Quer time? Não. Para quieto. Não se abaixa. Não se abaixa. Não se abaixa. Para. Eu tenho espada. Para! Para! Eu fui pro menu principal cara. Galera. Galera. O Matheus tá usando o cheat. Tô brincando. Que mentira. Ele tava voando, mas é que... É que ele tava entrando aí, bugou cara. Bugou. E tu me matou, né? Eu vou me vingar, tá cara? Eu sei que tu saiu de dentro. Ah, bateu. Você prometeu que não ia me matar. Cadê tu? Você prometeu que não ia mais me matar. Cadê tu? Eu tô escondidinho. Ah. Você vai ter que me procurar. Ai meu Deus Matheus. Toma. Eu saio. Ah! Eu sei. Tem pedrago em cima, né? Meu Deus. E você nem pensa em cima. Ai meu Deus. Eu olhei no teu, cara. Quebra. Não tem picareta. Eu tenho a picareta. A picareta. A picareta. A micareta. A micareta. A micareta. A micareta. A micareta. Toma, bateu. E não me mata. Não me mata que eu me vingo. Não me mata. Eu tô jogando no Creeper. Eu tô jogando no Creeper. Em cima da caverna. Em cima da nossa caverna. Não. Em cima da nossa caverna. Eu mato. Eu mato. Não vai explodir minha casa. Eu explodir. Para, seu desgraçado. A micareta. Sai, seu desgraçado. Sai, seu desgraçado. Sai, seu desgraçado. Pólvora. Pegou a pólvora. Pegou a pólvora? Muito bem. Eu vou te dar. Vou o quê? Pólvora. Deixa, guarda no baú, cara. Tá bom. Tem uns itens e eu peguei tudo. Tá bom. Ó, vou guardar no baú. Não vá. Eu fui clicar no baú. Eu cliquei em tu, cara. Sério. Pegou uma espada e uma picareta. Eu só peguei a espada. Para. E hoje vamos fazer o quê, pessoal? Eu tô com a minha skin natalina e vamos comemorar. Tô brincando. Vamos fazer o quê? Eu tô comemorando. Comemorar que eu perdi um inscrito, cara. É? É? Eu abri o baú. É, cara. É, cara. É, é, é. Comemorar que eu perdi um inscrito, né, cara? Né? É bom, né? Cara, só porque tu tá com três inscritos, eu tô com 16 inscritos. Tu não tem nenhum vídeo. Eu tenho vários. Isso não quer dizer nada. Maldito. Meu Deus. Ai, eu quebrei a porta. Eu tô quebrando a porta. Agora tu vai ficar aí na frente. Mentira. Eu vou ali. Eu vou ali e liberar pra tu. Liberou. Liberou. Eu vou te matar. Vou dar tua espada. Pera. Eu pego, eu pego ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu pego ela sozinha. Aqui. 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 Eu pego ela sozinha. Maldito. O tio observando. O tio observando. Eu vou te pegar. Não pula por cima de mim. Não pula. Cara, tu já foi direto pra ir. Cara, ó. Toma. Duas pedras, ó. Duas pedras? Obrigado. Pera, deixa eu dropar. Meu amigo. Tô dropando, ó. Pega, pega. Toma. 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 Eu mexo. Não mexe, não. Eu tô macho. Não mexe. E a macho faz isso. Eu tô perdendo vida, cara. Eu tô perdendo vida. Sério. Toma, toma, toma. Eu sou macho, cara. Ó, galera. Eu tenho um mundo que eu não acredito que eu tenho isso. Um funferro inteirinho. Inteirinho. E todas as ferramentas. Todas. Nós vamos gravar. E se o Texubu quiser gravar, nós vamos gravar em busca do Natal. Ah, Matheus. Já que tá chegando o Natal, vamos. Não vamos gravar em busca do Natal nada. Tá, por quê? Vamos gravar outra série de Natal. O quê? Outra série. O Natal. Galera, vai ser procurando o Natal se eu gravar com esse Mateuzinho aqui. Para! Eu sei que tu tá clicando. Para! Não, mas tu não é poderosa. Que isquinho que é? Fiz que é cerveja tomar ela? Tchau. Vai ter que me achar. Eu tô num riozinho. Ai, meu Deus. Tô chegando num rio. Matheus, eu tô vendo teu nick. E Matheus, eu sei que tu agachou, mas eu sei que tu tá. Eu sei, eu tô vendo tu. Não. Ué! Cadê tu, Matheus? Cadê tu, Matheus? Opa, cadê tu, Matheus? Ah, alguém me deu um tapa? Alguém tá bravo? É isso? Alguém tá bravo? Parece uma aranha saindo debaixo da água. Ah, ah! Eu vou morrer, cara! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O cara, eu sei. Eu tô com dois corações. E eu não tô recuperando a vida, velho. Porque eu não tenho comida. Matheus, não vem me matar. Não me mata. Tá bom. Sai daqui. Tá bom. Sai daqui. Vai me bater, né? Para! Matheus, eu vou te matar. Eu vou te matar. Galera, você achou que eu tô mais bom do que eu com espada. Além que eu tô com uma de diamante, ele ganha. Ai, para! Ele tá no soco ligando. Toma, 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 toma! Cai, 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 cai! Eu sou muito melhor no PVP agora. Eu sou muito melhor no PVP do que o Matheus. Olha aqui, ó. Primeiro eu tenho que saber fugir do adversário. Primeiro eu tenho que saber fugir. E recuperar a vida e matar ele. Eu não tô com fome, cara. Eu não tô com fome. Eu vou te combar. Sério. Vou te combar. Toma. Olha aqui, ó. É o desvio. Sai daqui. Ronaldinho. Tu não é nada. Que Ronaldinho! Eu vou te matar. Eu vou te espancar agora. Esse pedra é bullying. Tu toca em si. Para você não me pegar. Ô, Berg, pô, pô, pô. Não adianta nada, Berg. Não adianta nada, Berg. Eu tô com medo, Berg. Eu tô com medo, Berg. Tô com medo, Berg. Tô com medo, Berg. Ah, cara. Eu vou te matar mesmo assim. Tu tá vendo? Eu sei que uma hora você vai ficar com fome e não vai poder mais recuperar a vida. Eu chego te espancando e ganho. É assim, ó. Olha aí, ó. Falei meu segredo, galera. Falei meu segredo. Cadê tu? Sai daqui, Berg. Sai daqui. Sai daqui, Berg. Vai tomar banho. Vai tomar banho, cara. Vai tomar banho, Matheus. Vai tomar banho, cara. Sério. Toma banho. Toma. Toma banho. Toma. Para. Para. Eu te espanco. que eu te mato eu mato que mata que me mata o que olha aqui olha como é que tu tá perdendo fita não chega perto de mim que eu te mato toma toma viu eu mato ele na porrada ele pvp toma é pvp cara eu vou procurar uma caverna será que eu não entendo é pvp é pvp que manjadinho do pai o que o sac eu te mato né eu tô com espada cara olha aqui ó olha onde eu tô eu tô vendo vai pular em cima de mim então cá eu sei que eu tô falando deixa eu quebrar essa pedra aqui eu tô quebrando a pedra Matheus com a mão colocou ai ai eu tô bugado cara deixa a pedra aí tu tá no criativo né não não pode ser galera hoje é o pvp do Matheus e moleque eu tô com a vida cheia moleque tira essas madeiras e quem é que me dá um tapa tem algum bicho aqui morcego dá um tapa e já é de noite eu vou morrer cara eu vou morrer por morcego cara não me bate não me dá um tapa eu tô com dois corações morcego bate que que é isso morcego não tem mão para bater Matheus eu vou morrer se o zumbi me der um tapa eu morro matei matei esse zumbi descançado meu filho pegamos e tem gastando cara cara eu tô abrindo para tu ó aqui eu quebrei até a porta velho eu tô correndo corre até aqui eu tô correndo eu tô quebrando os blocos errados coloca a porta aí pera aí não durou pada no chão aqui eu morri o esqueleto eu morri por um esqueleto me ajuda cara tá eu tô preso naquelas duas madeiras eu vou quebrei por um esqueleto quebra a porta abre a porta e quebra para as areias eu vou que a areia precisamos entrar no meio cara eu não posso tem um esqueleto aqui fora eu vou morrer fecha a porta coloca a blá de areia eu vou colocar a areia aqui fora pronto ai galera eu vou morrer aqui tu também é o esqueleto tu tá com flechada é sério tô zoando cara ah para agora agora que é noite não vamos se matar vamos se matar quando é dia sim vamos se matar quando é dia eu zumbi aqui Matheus eu zumbi eu zumbi eu zumbi Matheus eu zumbi eu zumbi entra eu zumbi 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 me zumbi me zumbi me zumbi ah vou morrer eu dropei minha espada sem querer cara eu tô fugindo eu perdi minha espada eu vou recuperar ela nem que for para morrer de novo ah eu vou morrer de novo cara eu tô com meu coração ah sim tu tá com 4 corações tá então Caralho Do que? Sim Tá Olha Olha a caninha dele Olha pra caninha Não quero Eu tenho duas espadas Olha pra cara Olha aqui Mas bom galera O vídeo vai acabando por aqui Tchau, fui Tchau, fui